Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo Bezerra, eu sou um dos fundadores da Mais1Code e a Mais1Code ela tem ajudado empreendedores e jovens de periferia a se desenvolverem no mundo da tecnologia. E se você quer saber mais sobre isso, você tem que se conectar conosco. Por quê? Hoje somente 1% da nossa população sabe falar a língua do código. E hoje, pessoal, mais de meio milhão de vagas de emprego estão aí prontas para ser pegadas por quem tem conhecimento na área de tecnologia. E você que é de quebrada ou quer se conectar com a tecnologia por ser empreendedor, vem conosco. É uma oportunidade única que nós estamos aqui fazendo para que as pessoas possam se desenvolver. E é tudo de forma gratuita. A Mais1Code vem fazendo esse trabalho para conseguir ajudar a população brasileira a se desenvolver.